Convido o vereador Sargento Elton para fazer a entrega da comenda Mérito Empresarial 2018 a Juarez Silva Ribeiro. Natural de São Gonçalo do Pará, é filho de Divino Lopes Ribeiro e Maria Cleusa da Silva. Começou a trabalhar ainda criança com seus pais na área rural em uma fazenda em Pedra Negra, no município de Igaratinga. Ao completar 13 anos, mudou-se para Divinópolis e passou a trabalhar como calceteiro, trabalhando com muita dificuldade em um trabalho pesado na construção civil. Em um breve espaço de tempo, foi moldador. Depois, começou a trabalhar como serviços gerais no Kit Bela Vista, onde ficou por quatro anos deixando a empresa quando ocupava o cargo de gerente geral. Com o acerto recebido e as economias que juntou nos anos de esforço, conseguiu abrir em 2002 a mercearia do Juarez. Com o passar do tempo, contratou vários colaboradores, devido à grande demanda e pelo bom atendimento feito aos clientes. Já em 2007, casou-se com Frânia Ângela Gontígio e desta união fraternal nasceram Leandro, de 11 anos, e Leonardo, de 9 anos, que hoje são motivo de tanto trabalho e realizações ao longo da sua caminhada. No ano de 2010, sua família completa e a crescente demanda de clientes fez com que construísse um espaço maior e próprio na rua principal do bairro Jardim das Oliveiras, que passou a se chamar Supermercado MBC. Agora consegue atender não só a região, mas toda a cidade de Divinópolis. E por este exemplo de trajetória, recebe o reconhecimento da Câmara Municipal de Divinópolis. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus sobre todas as coisas, que sem Ele eu não estarei aqui. Agradeço a minha família. Agradeço a minha esposa também, que são meus braços direitos. Agradeço a todos os vereadores pelo serviço prestado pela Divinópolis. Muito obrigado. Agradeço também aos amigos que estão aí presentes. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E agradeço também ao Sargento Elton. Muito obrigado, Sargento Elton, pela homenagem. E vou levar para sempre comigo isso aqui. Obrigado. 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 Obrigado.